Olá, seja bem-vindo ao CONAEP. Em alguns instantes iniciará a palestra, mas antes eu quero te dar uma dica. Se você tiver alguma dúvida, deixe sua dúvida aqui nos comentários, pois a nossa equipe está preparada para responder todas as suas questões. Então, bom proveito e até logo. Transcrição e Legendas Pedro Negri